Olha só, eu tô aqui com o meu amigo André do Casa Flor, não é isso André? Com certeza. Hoje ele vai falar sobre piso laminado, nacional e importado, é tudo aqui que você tem? É tudo aqui, nós temos nacionais e importados e nós temos uma grande promoção. Qual é? De 7 milímetros, o croma suíço, várias cores e nós temos em estoque pra pronta entrega. Quanto tá saindo? De promoção, R$ 75,00 por R$ 68,00. Completo manta, rodapé, tudo? Tudo, colocado e instalado. Então você vem aqui, vem escolher a cor, que não tem só essas cores não, né? Não, tem diversas, muito mais. Legal, então você já viu, piso laminado, importado, nacional, com manda, com tudo por quanto? De R$ 75,00 por R$ 68,00. Fora que o pagamento dele, gente, é show de bola, conta lá. Ó, com cheques, Construcar, ConstruShop, BNDES, faturamos para a empresa. Tudo? Tudo, tudo. Só não aceita ticket de refeição, não é isso? De repente. Olha, então você tem que correr pra cá, viu? Casa Flor, telefone. 3-7-7-4-0-5-6-8. Repedindo. Ou 3-7-7-4-0-5-6-9. Casa Flor, aproveita que ele tá, ó, ainda meio fora do juízo, senão você vai perder a promoção, não é? É isso daí. Corre.